Se me perguntarem o que é a minha pátria, direi não sei. De fato, não sei como, porquê e quando a minha pátria. Mas sei que a minha pátria é a luz, o sal, a água que elaboram e liquefazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas. Passa por brasileira, mas se ficar calada. Mas vocês não têm direito de receber o auxílio emergencial. Ó, você só vem aqui para tirar nossas vagas na universidade. Tá falando em português ou em espanhol? Olha, no seu país vocês têm carro? Tá fico. Tá fico. Vamos lá. Vocês só vêm aqui para tirarmos as vagas da universidade. Pão de queijo. Um pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. Você consegue passar por brasileira, mas se você ficar calada. Pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. Você tá falando em português? Ou em espanhol? Ah, tadinha, ela não entende nada. Eu quero falar. Tadinha. Tadinha, você é gringa. Tadinha. 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 Feijão. Não. Não sei fazer feijão. Você já sabe. Isso aqui é uma comida simples Isso é uma comida simples Não é brasileira, mas é simples Você não entende nada Você não entende nada Você não entende nada Mente positiva A gente tem tudo, temos tudo Sem documentos, mocha feita Mente positiva, mente positiva Tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Bora Lembra a camisa Lembra a camisa Aparências importam Aparências importam Então tem todos os documentos Não é sua primeira vez Você já sabe a rotina Respira Calma, fica calma Como você não entende? Como você não entende? Tadinha Calma, fica calma 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 A história A escreveu Negrita Velocu Te acompanho a la denazá Mucha gracia Mucha gracia Ai mi mota Jamba-ku 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 Jamba-ku